Estar aqui, sem nada, como empate, que é o pelo tudo. Estar aqui, sem nada, sem nada, sem nada, sem nada, sem nada, sem nada. Estar aqui, sem nada, sem nada, sem nada, sem nada, sem nada. Estar aqui, sem nada, sem nada, sem nada, sem nada. Estar aqui. Estar aqui. Estar aqui, sem nada. Estar aqui, sem nada. Estar aqui. 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 Amém.